e aí beleza tudo bem seja muito bem vindo a mais um vídeo e continuando aqui com esta distro que chama-se triskel triskel linux gnu linux triskel é o segundo vídeo que estou fazendo com esta versão aqui do linux aliás é com esta distro mas a versão é outra no vídeo anterior eu mostrei um pouquinho do triskel com a versão 7.0 é a versão mini né com a interface gráfica do lxd e ela é ela é uma interface aliás é uma aquela imagem de instalação ela é mais para pc antigo ou então netbooks é um pc que não utilize muitos recursos de vídeo principalmente de vídeo aqui eu achei que ele é um pouquinho fraco em questão de resoluções e ele tem algumas partes aqui enfim né então eu só tive a curiosidade de saber um pouco dessa dessa versão é só olhar e dá uma olhadinha tem um vídeo aí falando dele então se vamos aqui para esta versão que está aí essa aqui é o triskel na versão 7.0 também no entanto essa versão ela é um pouco maior ela tem em torno de 1.5 giga enquanto a anterior que eu falei ao triskel mini ele tem apenas 600 mega e então essa versão que é um pouquinho mais completa em questão de recursos e funciona algumas coisas que no outro lá não funcionava mas em relação ao vídeo em resoluções pelo menos aqui com os drivers que que vem instalado na após a instalação ele não não tem boa resolução também a resolução máxima que eu consegui aqui foi de apenas 1024 por alguma coisa que eu não me lembro os números vou clicar aqui em monitores monitor então aqui tem a parte de configuração de resoluções e ele está em 1.024 por 768 deixa eu abaixar um pouquinho meu volume que começou a cantar começou a cantar alto aqui bom beleza então aí ele não faz não fica não não aumenta a resolução esse é o limite da resolução e eu achei que é pouco por ser uma versão aí é que o triskel como disse no vídeo anterior sobre ele ele é uma distro baseada no ubuntu e no caso aqui dessa versão ele é baseado no ubuntu 1404 e eu acredito que no ubuntu 1404 eu não utilizei ainda aliás eu utilizei aí o gmec que é um derivado também do ubuntu 1404 e ele tinha uma as resoluções deles são melhores do que esse então esse triskel aqui né 7.0 baseado no ubuntu 1404 ele poderia ter aqui também é um uma opção mais opções de resolução de tela e não tem pelo menos com os drivers que tem instalado talvez adicionando alguns alguns colegas aí alguns drivers ele melhore nessa parte de resolução então ele continua a mesma parte em questão de resolução ele continua a mesma coisa que o triskel mini com o lxd e a interface gráfica aqui desta versão é o gnome mas não é o gnome é o gnome shell esse que é o gnome clássico ou então o gnome fallback e ele é um pouco mais simples ele utiliza menos memória ram tanto que o sistema que ele inicia consumindo em torno de uns 340 mega de ram não sei quanto está utilizando aqui agora mas vamos ver aqui enquanto está utilizando nossa caraca está utilizando 1.2 giga de ram bastante né nossa eu não tenho quase nada ligado aqui é também estranho mas então ele inicia o sistema normalmente consumindo 340 a 400 mega de ram é bem pouco mas eu acho que está utilizando bastante aqui vou até abrir aqui o meu monitor de sistema para ver se é isso mesmo é isso aí 1.2 giga está consumindo bastante aqui não sei se é porque meu gravador de vídeo está ligado mas ele não costuma consumir tudo isso não enfim né e tá que eu tenho ligado aqui é meu som meu player aqui que é o hit in box e o gravador de tela só isso não era para estar utilizando enfim e uma outra coisa diferente aqui nesse linux é que o carrinho dele é diferente né não é aquele o carrinho o genérico esse aqui ele ele utiliza o carrinho lol latence que é um carrinho que ele ele é configurado para utilizar a a os recursos de hardware de uma maneira mais como poderia dizer na palavra que é utilizar de uma maneira mais agressiva vamos vamos dizer assim né ele é tanto que ele é indicado aí para quem trabalha com áudio e vídeo é que consome alguns problemas que consome maior é que tem uma necessidade de um hardware um pouco mais potente então esse carrinho ele ajuda a utilizar a e agora em nossa agora as palavras aqui mas é ele tentando falar de uma maneira mais simples é mais simples do que já estava falando né mas é ele ajuda a utilizar o potencial do hardware de uma maneira mais efetiva seria isso né então é recomendado aí esse tipo de carne para quem trabalha com áudio e vídeo e também para pessoas que trabalham com esses sistemas robóticos né tipo assim arduino esses acho que seria mais ou menos isso bom enfim eu não entendo muito não vou ficar falando muito disso também que isso não vai enrolar e eu vou falar besteira aqui né para avaliar então essa é uma diferença o carrinho dele é é diferente aí né do que normalmente vem na na nas distros aí do linux e então esse essa versão aqui dele foi lançada em 2014 e ela tem um suporte aí até 2019 ou seja até o ano que vem então tem mais aí praticamente dois anos de suporte né mas eu acho que ele está um pouquinho antiguinho ainda um pouco antigo para em relação às outras versões do linux em outras versões do linux em outras distros que a gente vai ver por aí que estão bem mais eu pelo menos no meu ponto de vista aqui eu achei que estão mais avançado em relação a interface gráfica pelo menos agora em si no sistema em si eu não sei eu achei que ele é um pouquinho lento para compilar os programas depois que ele atualiza ele com a compilação é um pouco meio lento e também na hora de abrir alguns programas dependendo do programa eu achei um pouco lento também é mas é em relação a instalar o a instalação dele também um pouco demorada em relação a algumas distros aí demora em torno de uns 20 é uns 20 minutos e o ideal que esteja conectado à internet porque mesmo você colocando a opção de não atualizar o sistema né porque assim que você vai instalar o trisco ele pergunta se você quer que a atualiza o sistema também durante a instalação eu cliquei para não instalar as atualizações e mesmo assim ele faz download de alguns pacotes então o ideal é que esteja conectado à internet para instalar esta esta distro e também eu não sei se é possível né eu não fiz o teste desconectando o computador para ver se ela pode ser instalada se ela é instalada normalmente se ela é instalada efetivamente sem uma uma conexão né então aí já não fiz esse teste né seria interessante saber mas eu acredito que sim né eu acho que esses pacotes são alguns adicionais que ele sei lá acaba aproveitando que está conectados e já vai baixando mesmo assim depois que eu instalei aqui essa essa versão aqui ele apresentou algumas atualizações para serem feitas em torno de uns 300 mega não é muita coisa né e aí a atualização pode ser feita através do terminal é os comandos que normalmente se utiliza no ubuntu não são os mesmos comandos e também pode ser feita aqui pelo é um outro programa que chama-se atualizador de programas que é esse aqui né que é o a configuração do sistema dele é bem parecida com o gnome tanto que eu estou utilizando o gnome aqui né mas é um pouquinho diferente tem algumas coisas é por exemplo o monitor do sistema normalmente não fica aqui na configuração do sistema normalmente fica aqui no menu na parte de acessórios ou então ferramentas e aqui ele está dentro da configuração do painel então aqui são as opções na do para configurar o sistema ele tem que o suporte de idiomas ele está falando para instalar alguma coisa que eu não quero instalar nada no momento mas eu cliquei aqui é suporte de idiomas então eu me confundi aqui tem a parte de região idiomas aqui seria para alterar o idioma né do sistema e na outra parte aqui seria suporte de idiomas então então tem duas configurações aqui em relação a idiomas aí tem a parte de rede eu nem mexi muito nem sei como que é aqui que eu não mexo muito com rede então tem algumas configurações básicas aqui é programas e atualizações isso aqui eu nem cheguei a mexer que seria para configurar a aqui as atualizações do sistema os servidores que você quer utilizar e algumas outras mas é bem simples aqui essa configuração então aqui é monitor do sistema aqui para configurar a impressora ele tem o synaptic que é um gerenciador de pacotes também também é comum ver no ubuntu e assim que ele demora um pouquinho para abrir que eu acho que ele atualiza a lista dos pacotes e aqui então ele tem dois gerenciadores de pacotes então gerenciadores de programa eu acho que não sei se existe uma diferença entre gerenciador de pacotes e gerenciador de programas talvez sim né é porque tem um outro aqui que é um gerenciador central de programas que seria esse aqui adicionar e remover aplicações que eu já vou mostrar ele não está aqui nessa tela de configurações mas então ele abriu aqui e aqui nessa no synaptic ele tem alguma tem todos aqui parece todos os programas para você você pode procurar um programa por aqui eu vou no caso eu vou procurar um programa aqui opa que as vezes eu não acho aqui aqui apareceu o simple screen recorder não sei se é porque eu já instalei ou porque ele aparece mesmo aqui nesse gerenciador de pacotes eu sei que lá na outra nessa outra central aqui de programas ele não apareceu eu instalei esse programa através do terminal então enfim aqui você pode procurar os programas e mas tipo se for é precisa ser programa de código aberto porque aqui no trisco ele não aceita nenhum programa código fechado né driver nvidia alguns navegadores aí também que são código fechado e não instala enfim todos os programas de código flash player e demais programas aí código fechado ele não aceita ele não faz essa ele não tem essa abertura né para programas proprietários e então ele é um pouco radical um pouco não é radical aqui somente eu acredito na minha opinião vai vou falar minha opinião aqui de um novato em linux eu acredito que não precisava ser tão radical assim né por ser um sistema aberto poderia ser aberto também por ser um programa um programa livre com programas livres e abertos poderia também ter a abertura para outro para programas fechado programas proprietários né para sei lá se envolver também já que é um programa livre dever estar de portas abertas aí né desde que haja um uma relação saudável acho que não tem problema nenhum em liberar né fazer essa parceria e deixar aberto para programas proprietários também participarem né mas enfim é cada um cada um com a sua política eles devem ter os motivos e as ações dele né então aí então aqui tem todos os programas aqui depois tem as categorias aqui pra tem muitas categorias aqui principalmente para programação para você instalar os programas então você pode procurar isso por aqui e aqui tem algumas configurações tem até bem simples de entender a parte de preferências repositórios alguns filtros e enfim tem bastante coisa aqui e a parte de ajuda tem a introdução aqui a como utilizar o pacote no programa aqui do sinaptic e depois tem até uma legenda aqui com os ícones explicando como pra cá o que cada um representa aqui então é bem explicativo que o sistema introdução rápida que dá uma introdução zinha e é isso aí então você quer o sinaptic para você falar alguns programas eu acho que ele aqui é bom que você saiba né o nome do programa porque tem muita coisa aqui que eu não faço ideia do que seja pelo menos eu pra quem entendi mais que tem um usuário mais um usuário avançado vai saber o que é tem muita coisa que eu não faço ideia né porque só tem o nome escrito e a versão então aqui é que seriam os navegadores tem uma browser tem um firefox também a sketch entre outros então esse aqui é o sinaptic e aí tem que eu acho que é configuração de discos a data e hora a data e hora de um problema aqui eu instalei não aliás o aqui na no sistema ele veio a a barra de minuto original é quase original ele está com o horário aqui mas eu tive que acrescentá lo porque ele sumiu tinha aqui o ícone tinha o horário com o calendário tinha o ícone do som e tinha o ícone da conexão e mais esse aqui para mostrar a área de trabalho e não sei né entre as iniciações e reiniciações aqui sumiu o horário e mais alguns ícones e cruziu aí eu mexia aqui na configuração e adicionei o horário novamente mas os outros eu nem cheguei a adicioná-los então deu esse bug aí não sei porque e então a data e hora deu esse pequeno problema e aqui você pode configurar a data e hora a local criador de discos de inicialização acho que para você criar um pendrive ou disco botável a conta do usuário fazer backup atualizador de programas aqui é só você dar um clique que ele já abre aqui e ele já conecta para saber se existe alguma atualização caso tenha é só clicar em aplicar ou então em ok lá e ele faz a instalação segundo os servidores que você deixou lá conectado para fazer eu deixei como veio originalmente aqui ele fala que está tudo atualizado então aqui tem um analisador de discos teclado tablet som senhas o idioma plano de fundo ele tem algumas algumas telas aqui eu deixei essa daqui tem o símbolo do trisque trisque eu não tem que a tela de bloqueio também mouse monitor né que a resolução é um pouco baixa aqui nessa versão do trisque o menu principal o menu principal que que isso aqui é um menuzinho seria esse menu aqui para configurá-lo e aqui ferramentas de ajuste isso aqui é o gnome tricks tu é uma ferramenta e que normalmente que isso normalmente vem com o gnome tanto o gnome shell como o gnome classic ele tem algumas opções aqui mostrar data que é para a parte do relógio e parte de digitação energia aquele consultório está configurado para quatro horas de trabalho no entanto não está aparecendo aqui a opção de eu trocar a área de trabalho ou talvez aqui mexendo na parte do adicionar ao painel então aqui alterne alternador da área de trabalho vou adicionar pronto adicionei aqui então agora sim está com as quatro áreas de trabalho no entanto não é ficou pegou tudo minha área de trabalho agora aqui pronto agora minha área de trabalho está lotada aqui não cabe mais nada aí caso queira remover não é só clicar com o botão direito para remover aqui você precisa clicar com o botão alt e o botão do windows e aí clica com o botão direito do mouse aí você pode mover se essa esse painelzinho aqui ou então você pode movê-lo ou então remover do painel vou clicar para remover pronto então é possível então acessar as diversas áreas de trabalho aqui posso diminuir aqui também e ficaria menos espaço aqui né então já ficaria mais interessante né então no caso aqui vai posicionar novamente deixar com duas pronto beleza não está exagerado agora e depois aqui tem as fontes você pode alterar algumas fontes janelas aqui eu terei para aqui em cima eu coloquei para tema escuro mas ele não aplicou e aqui também não posso ter a janela alguns temas os ícones e teclado teclado mouse aqui a área de trabalho eu achei que já está tão grande aqui é por causa da resolução eu poderia diminuir essa janela vou tentar mudar o duro que é bem sensível que o aonde eu pego a setinha para mover a não quer mover vou tentar mover aqui é um a não move não tá travado já está no mínimo dele então tá muito grande essa janela então aqui nessa opção de área de trabalho eu posso adicionar aqui no caso está o ícone da lixeira aqui posso retirá-lo então adicionar outros adicionei a pasta entre outras opções aqui então se quer uma ferramenta aqui de configuração mas ele não tem menos configurações do que o gnome shell é um outro nome como você consegue fazer mais alterações aqui aí tem a parte de energia que é detalhes ele fala que a versão do gnome gm 3.8.4 é ele não fala que fala parte gráfica né o driver gráfica ou veza gm 107 na versão 64 bits esses são os detalhes que ele dá aqui a parte de cor configurações aqui do teclado é um borde brilho bloqueio bluetooth aplicativo de sessão e aqui acesso universal né para alguém que tenha alguma necessidade especial então essa aqui é a parte de configurações aqui no gnome do trisco e aí a barra de ferramenta a barra de tarefas é essa aqui ela vem desse tamanho mesmo só a cor que eu mudei né coloquei o azul é mas é porque eu mudei originalmente ela é assim é preta né e aí eu posso alterar a cor aqui e mudar aqui também posso deixar transparente só que ela não deixa a tela inteira transparente ela deixa alguma parte ainda colorida né então não fica muito legal acho que mais legal ficaria assim mesmo né o preto e aqui você pode colocar imagens de fundo também e aqui na parte geral eu posso diminuir também o tamanho dela ela está grande né aí poderia colocar assim ela fica mais uma barrinha mais fininha aqui aí posso deixar na parte inferior superior esquerda direita deixar inferior e vou voltar aí pro tava no 44 vai deixando 43 43 42 41 e aqui tem outras para ocultar ela ela vai sumir só vai aparecer quando ela some e aparece quando eu chegar com a setinha do mouse ela retorna né então são essas algumas opções aqui que podem ser feitas na barra de ferramentas na barra de ferramentas aqui ele cheira né vou desvaziar ela aqui aqui no gerenciador de pastas é o nautilus ele está acessando diferente do da versão do trisca o mini ele não acessava aqui as partições e aqui nessa versão ele acessa só clicar aqui ele nem pede senha já acessa aqui beleza né então então esse aqui já está funcionando tudo certinho eu achei até que era um bug alguma coisa na outra versão lá talvez seja ou então seja um limitar ou ela mesmo por ser uma versão mini ela tem menos recursos então não acessa as outras pastas outros hds caso você tenha então nessa versão aqui mais completa do trisca ele acessa está tudo certinho que através do navegador do gerenciador de pastas então ele vem com o navegador padrão aqui é o a browser né no caso se eu clicar aqui ele vai abrir o aurora né não sei porquê mas ele vem com a browser aqui na parte da internet mostra ele aqui navegador a browser ele é um navegador totalmente livre e ele tem segundo aí que eu lhe respeito e é interessante que ele te dá mais privacidade quando você está enquanto você está navegando em relação a esses a esses cookies aí que ficam pegando informações da gente então parece que esses navegadores eles te dão uma segurança e uma privacidade maior enquanto você navega ele funciona legal que está o youtube você sai daqui tá funcionando certinho bom aí depois eu instalei o firefox é a última versão aqui ó então que é para acessar as pastinhas aqui vi com as janelas que eu minimizei que eu estou os programas que estão abertos então aqui é o menu do trisca a parte de internet então ele vem com o navegador a browser o firefox instalei está funcionando perfeitamente a ver a última versão está ali através do terminal rapaz tem aqui um gerenciador de e-mail não é uma agenda gerenciador de e-mails e contatos e agendas o evolution aí tem um mensageiro pediguin esse aqui é um para você ler notícias né um programa que você configura os sites de sua preferência e você lê através dele aqui o agora olha um outro navegador que ele é eu acho que tanto agora quanto o a browser são seriam um forte que fala é do mozilla firefox são derivados dele e funciona muito bem também esse agora aqui aí tem o transmissão para baixar arquivos de torrent e tem um programa diferente aqui primeira vez que eu vejo também entre as distros linux que eu testei que é esse electron bitcoin que é uma carteira e para você trabalhar com se é uma moeda é virtual né que em caso você trabalhe com o bitcoin naquele abrir uma carteira e tanto para receber para pagar para fazer as transações aí através dessa moeda virtual e depois tem aqui para visualizar trabalho remota e a parte do escritório tem somente o libreoffice a versão 4 do libreoffice a parte de gráficos ele vem com o gimp um visualizador de imagens aqui o scanner multimídia tem o vídeos que né também costuma vir com o nome tem esse webcam antes o braseiro gravador de som esse conversor de vídeo de extensão é conversor de vídeo formatos né tem esse editor de vídeos que é o ptv e o velho se eu instalei e tem o hitbox que estou utilizando agora que é o tocador de áudio também veio por padrão aqui né e jogos ele vem em algum joguinho simples acessórios ele tem aqui calculadora parte de ajuda dicionário eu não testei o dicionário eu nem sei se funciona eu não sei para que servem esses dicionários que vem nessas distros aqui não sei se ele é dicionário para idiomas então é mas aí não seria dicionário seria tradutor né então mas enfim eu não sei normalmente eles não costumam funcionar eu digitei aqui avião aí ele vai falar o que que é avião existe no dicionário eu cliquei aqui deixa eu ver preferências servidor dicionário tal eu não sei não sei se vai funcionar enfim tem um dicionário aí é difícil alguém usar né tem o google hoje não precisa nem dicionário mas tem o google tá tudo certo então a multimídia continuando aqui jogos acessórios tem um gerenciador de pacotes leitor de texto dicionário leitor de tela esse aqui é um leitor onde você vai clicando ele vai falando é uma voz aí uma voz robótica não achei muito legal mas enfim tá aí né acho que é até pegar o jeito acho que depois de uma hora esse robô falando na orelha da gente aí eu acho que acaba entendendo né você começa a pegar o sotaque robótico dele aqui e depois tem aqui mapa de caracteres que é um teclado é um board é um teclado virtual é pesquisa por arquivos é o terminalzinho aqui do gnome um visualizador de documentos e depois tem que adicionar e remover programas e o dicionário aqui não funciona mesmo é tá tudo bem tudo certo tá já estou acostumado já devia dicionário não funcionar aqui no distro nos linux bom então esse aqui é o gerenciador de programas onde você pode adicionar ou remover programas né que está aparecendo todos mas você pode colocar apenas os programas que estão instalados aí caso queira desinstalar algum deles é só clicar aqui ele vai desmarcar e aí você coloca aplicar mudanças e pronto está só remove seu programa então aquele fica tem as categorias deles né bem é bem tradicional aí né do linux se central de aplicativos aqui ele até um pouco mais simples porque ele vem com acho que vem com menos programas eu acho por causa da versão dele que é um pouco antiga ele não tem tantos programas enquanto algumas outras versões a parte do escritório ah não apesar que eu coloquei para mostrar somente os instalados a cabeça eu coloquei todos agora melhorou agora tem bastante tem bastante aqui e depois tem a parte de ferramentas do sistema gráficos internet aqui tem algumas são os programas relativos à internet na cliente ativo seria tipo em um colônia do skype não sei enfim aí depois tem alguns jogos multimídia entre outros programas eu vou ter que beber água ok voltando aqui agora eu já estou bebi água agora melhorei minha garganta estava travando aqui já é então acho que estamos acabando aqui o vídeo é essa parte aqui né adicionar programas caso você queira instalar algum deles por exemplo esse aqui clínica américa recordes né gerenciar um gerenciador aí de clínicas aí você clica aqui e aplicar ele dá alguma descrição do programa né não é muito popular aqui é popular popularidade do programa em cada estrela representa aí quanto mais estrelas maior a popularidade mas isso também não quer dizer que é quanto mais estrelas é que é maior qualidade é que é mais procurado mais baixado falando nisso é essa distro aqui ela já teve um segundo ao artigo que eu li de 2014 essa distro que ela já foi baixada lá diretamente do site lá do do trisco é mais de 200 mil downloads então não é pouca não é fraca versão aqui não é ela deve ser bem conhecida entre os usuários no linux é 200 mil downloads isso só lá no site fora o as cópias que rolam por fora então é isso então cliquei para instalar aqui o programa do médico o niger não é isso gerenciador de clínica e aí ele faz aqui ele fez o download aqui o programa bem pequenininho e aí assim que ele faz download ele começa a ele começa a instalar eu acho que demora demora um pouquinho para instalar por ser um arquivo pequeno mas enfim né é importante que instalar e também hoje em dia a gente tem pressa muita pressa a gente quer tudo assim instalar o dedo já tá pronto não é assim também enfim eu acho que já instalou ok então agora é só só clicar em fechar deixa eu ver peraí é só fechar pronto ok instalei o programa eu vou fechar aqui o gerenciador de programas vou procurar se ele está aqui acessórios onde será que está aquele programa né acessórios outros aqui clínica vou abrir ele para ver como que é é tudo em português aqui painel pacientes aqui para você administrar seu consultório olha que legal que tem seu calendário para você agendar as consultas que estão marcadas acho que depois dessa vou até abrir uma clínica brincadeira em brincadeira não vou abrir não porque eu não tem que ter a faculdade de medicina ou então sei lá né então aí caso então você seja um médico seja um clínico ou seja um veterinário ou seja um psicólogo enfim tem uma clínica aí de alguma coisa né você pode gerenciar e também precisa ser clínica pode ser alguma algum outro tipo de empreendimento aí para organizar os seus clientes né mas comentar com o nome aqui para médicos e tal acho que interessante seria né para consultório enfim então não é legal a resolução até ela ela não é muito boa e aí fica cortando um pedaço e então às vezes eu vou tentar minimizar aqui olha lá ele dura que ele não minimiza também isso que é então é uma falha aqui no trisco né ele podia resolver talvez exista alguns codecs aí para melhorar isso para instalar mas eu não sei quais são né eu lá no gerenciador de pacotes no sinapse que tem a parte de vídeo tem diversos né codecs lá alguns alguns complementos lá e talvez adicionando algum deles resolva isso né então então essa aqui foi a foram aqui os aplicativos e os ferramentas que vem aqui com o trisco nessa versão aqui do gnome que é o trisco 7.0 né ele tem as diferenças dele que eu já falei então que não aceita programas proprietários o carnel dele é diferente é o lolatens é isso aí né eu achei também uma outra distro do essa é essa aqui é se essa versão do trisco ele tem 1.5 giga de ram aliás 1.5 giga do tamanho da imagem de instalação dele e eu baixei uma outra versão que ela tem quatro gigas e meio eu não sei qual a diferença não sei se ele tem possui mais interfaces gráficas para escolher né não sei se é possível instalar outra interface como o mate ou o kde plasma não sei se é suportado aqui então eu baixei essa outra imagem eu nem testei ela né preciso ver que que tem lá dentro dela pra como é que o que é diferente porque ela é três vezes maior do que essa então normalmente nessas versões ela costuma ter é mais opções de interface gráfica e de aplicativos parte de rede de desenvolvedores então entre outras coisas então pretendo fazer um vídeo aí com ela né se der tudo certo de instalar e também tem uma outra imagem que eu baixei que é a versão 8.0 né do aqui do trisco que eu estou curioso para saber né ele é baseado na versão do ubuntu 1604 né vamos ver aí se ele melhorou bastante né então e é isso né esse aqui é o trisco 7 eu achei um pouco simples porém funcional né por ser uma destru livre e esse diferencial dela ainda que ela é radical na parte de programas aceita programas livres código aberto beleza então ficando por aqui até uma próxima e até mais até mais até mais